A presidência solicita que os deputados e os deputados façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir, votar, parecer de redação final, receber, discutir, votar proposições da comissão. Esta presidência... Você acha melhor? Então tá. Passa a primeira fase da auzinha do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à prestação do plenário. Projeto de lei nº 2.667, de 2021, que é autor do Poder Executivo Eduardo Município de Fama, imóvel que especifica, autor, deputado Ulisses Gomes, projeto de lei nº 2.850, de 2021, que determina que os documentos de identificação das pessoas com transtorno de espectro autista expedidos por municípios de Minas e pelo Governo do Estado tenham validade em todo o território estadual. Autor, deputado, professor Wendel Mesquita. Projeto de lei nº 3.443, de 2022, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Iguatama, o imóvel que especifica. Autor, deputado Betinho Pinto Coelho. Projeto de lei nº 78, de 2023, acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 39 da Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém as normas de execução penal. Autora, deputada Marli Ribeiro. Projeto de lei nº 311, de 2023, que altera a Lei nº 21.733, de 29 de julho de 2015. Estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual de segurança pública. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Projeto de lei nº 315, de 2023, dispõe sobre publicização em sítios eletrônicos oficiais e órgãos de Estado, cadastro conhecido como lista suja de empregadores que tenham submetido trabalhadores em condições análogas à de escravo. Autor, deputado Betão. Designo, avoco a relatoria de todos os projetos. Deputados citados. E apresento o meu parecer, que contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer? Encerra essa discussão. Em votação, parecer? Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado parecer. Ainda na primeira fase, projeto de lei nº 1295, de 2023, que altera a lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Autor, governador Romeu Zema Neto. Essa presidência avoca... este projeto e passa a emitir o seu parecer. O seu parecer. Meus pareceres contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, o parecer? Encerra essa discussão. Em votação, parecer? Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de oposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 304, de 2019, que declara de atividade pública a Associação de Assistência aos Portadores de Câncer do Trango Mineiro, com sede no município de Uberlândia. Autor, deputado Luiz Humberto Carneiro. Esta presidência avoca para ser a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Meus pareceres contém a redação final de matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer? Encerra essa discussão. Em votação, parecer? Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, desconvoca os membros para a reunião das 14h30 de hoje e determina a laboratória da ata, encerrando os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.